1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 batidas, você procura a batida de rock, tá certo? A maioria das pessoas resolve os problemas seguindo as aulas aqui das playlists que eu recomendo, tá? Eu não vou entrar no detalhe da batida porque senão a aula fica muito grande. Acompanha no balãozinho. O balãozinho seria o que? O balãozinho que vai aparecer aqui. Ó pessoal, aparece o balãozinho aqui, o canto do vídeo. Só clicar nele. É, só clicar ali que aparecem outras músicas, outras aulas com o mesmo conteúdo que eu tô indicando. Beleza? O que mais? Aí como que eu faço pra decorar os acordes? Pra decorar os acordes, você decora mesmo como eu fiz aqui, tá? Ou você vai na aula que aparece no balãozinho e vê a sequência dos acordes ali. Eu não vou entrar nesse assunto se na aula ficar muito grande. Você vai ter que seguir as playlists essas orientações que o professor recomenda. O que mais? Professor, eu sigo você no YouTube, nas redes sociais, mas não consigo fazer 100% as batidas. Tem alguma dica? Bom, eu procuro macetear o máximo as batidas. Tudo que eu faço aqui é extremamente bem detalhado, tá? Mas tem gente que precisa de acompanhamento. Ou você procura um professor na tua cidade, ou você faz aula online comigo, ou você faz o meu curso de WhatsApp, tá? Eu já atendi mais ou menos meio milhão de pessoas, gente. Tanto no online, quanto no WhatsApp, quanto presencial. Então, se você fizer como eu oriento nas aulas particulares, eu acredito tanto que você vai ter resultado, que eu dou garantia de resultados ou o seu dinheiro de volta. Pode fazer o curso, que eu garanto que você vai aprender. Se você não aprendeu, eu devolvo o seu dinheiro desde que você poste todos os exercícios no grupo VIP, no grupo fechado. Denisa, você conhece algum médico que dá garantia de resultados ou o dinheiro de volta? Conhece algum advogado que faz isso, Monique? Eu garanto que você não vai ganhar a causa. Então, o professor Clóvis, primeiro professor e único professor no mundo que dá garantia de resultados ou o dinheiro de volta, desde que a pessoa poste todos os exercícios no grupo VIP. Tá difícil, não tá conseguindo? Faz o curso WhatsApp que eu garanto. O que mais? Tá, mas aí eu não posso pagar o curso WhatsApp. O que eu devo fazer? Precisava de mais aulas. Tá, então é o seguinte, pessoal. Nós estamos chegando na marca dos 60 mil inscritos, tá? O que eu vou pedir pra vocês? Eu quero chegar aos 100 mil inscritos agora. Tá? Meu pedido é o seguinte, compartilhe os meus vídeos nas suas redes sociais, no Facebook, nos grupos WhatsApp, no Instagram, porque se eu conseguir chegar aos 100 mil logo, eu vou ter mais tempo pra dedicar exclusivamente ao canal. Ivone, nós estamos com mais ou menos quantos pedidos de músicas ou pedidos de aulas? Do mais de mil. Do mais de mil. Gente, o professor Clóvis é só um. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar aula. Se vocês estivessem compartilhando mais os meus vídeos, estivessem divulgando, nós já estaríamos atingindo a meta dos 100 mil e eu teria ali o curso pago pelo próprio YouTube pra estar aqui à disposição de vocês. Então, se vocês querem que eu dê mais conteúdo, se vocês querem que eu fique mais à disposição de vocês, me ajude a chegar aos 100 mil inscritos. Divulga, compartilha, né? Espalha, você que tem os grupos de igreja, os grupos de louvor, você que tem os seus amigos do time de futebol, do time de pescaria, que gosta de música, compartilha, que eu chegar aos 100 mil, eu vou estar muito mais disponível pra vocês. Eu tenho condição de abrir mão de outras coisas de tempo pra estar aqui à sua disposição, que aliás é o meu grande sonho, ficar à sua disposição de vocês aqui no canal do YouTube. Tamo junto. Tamo junto? Tamo junto, Elisa? Tamo junto. Vamos chegar aos 100 mil logo? Oba! Então, me ajuda a chegar aos 100 mil, tá? Que eu não estar mais disponível em poder atender todo mundo. Aos mil pedidos que eu não consegui responder, me perdoe, professor Klaus, tem que fazer outra coisa. Se eu tivesse compartilhado mais e me ajudado, eu já estaria mais disponível e teria atendido a todos. O que mais, Vânia? Eu acho que era só isso. Então tá, pessoal. Eu quero agradecer a presença aqui da Denise Guerra, certo? Eu que agradeço seu convite. Nós vamos fazer outras playlists com 5 músicas de Deus Amatiza, estilo gospel, estilo sertanejo, tá? Aguarde os próximos vídeos e deixe aí na descrição os pedidos das músicas que vocês querem que a gente faça os purpurris. Isso vai ajudar bastante. Muito obrigado e até a próxima aula.